Liso e loiro na mesma cliente, pode isso? Será que essas químicas são compatíveis? Se forem, quanto tempo eu preciso esperar entre uma química e outra? E eu faço primeiro o loiro ou faço primeiro o liso? Nesse vídeo essas perguntas serão respondidas. Eu sou Felipe Restini, Hair Grand Master em cabelos perfeitos e salões de sucesso. Eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a faturar mais de 10 mil por mês, entregando alisamentos perfeitos para suas clientes. Você já viu aquele vídeo do pote em que mistura descolorante com progressiva e que ele sai fervendo assim? Eu mesmo fiz um vídeo desses há um tempo atrás, dá uma olhada aí. Quando esses vídeos começaram a sair há alguns anos atrás, foi uma loucura. Todo mundo, meu Deus, olha só o que acontece no cabelo da cliente, olha só o que acontece no seu cabelo, cliente. Quando você quer fazer liso e loiro e tal, não sei o que. Só que o que não é revelado nesse tipo de vídeo é que, na verdade, essa mistura que a gente faz das coisas juntas no pote gera sim uma reação, essa reação violenta aí entre as duas químicas. Só que o que você precisa entender é que não é assim que a gente faz liso e loiro na nossa cliente. A gente não mistura progressiva com descolorante e aplica tudo junto, não é verdade? E eu não sei se você sabe, se você pegar produtos de limpeza, tem alguns produtos de limpeza que, quando você mistura, podem gerar até uma explosão, podem gerar uma liberação de gás extremamente tóxico. É por isso que a gente não deve misturar produtos de limpeza. Mas esses mesmos produtos de limpeza, se você usa um, depois o outro, né, enxaguando entre as passadas ali de produto de limpeza, eles não vão dar esse tipo de reação. E a mesma coisa acontece no cabelo. Porque o fato é o seguinte, existe um grande mito de que a progressiva vai no cabelo, entra no cabelo e segura o cabelo lá alisado. E que o produto químico, né, o ativo químico fica lá no cabelo segurando o cabelo liso. E a verdade é que isso não acontece. Por exemplo, no caso do descolorante, quando você descolore o cabelo de uma cliente, você vai lá, aplica o descolorante, o descolorante descolore, clareia o cabelo, arranca os pigmentos naturais ou artificiais do cabelo, e depois você vem e lava, e tira esse descolorante do cabelo dela. O descolorante não fica lá segurando o cabelo claro, né, não tem como você tirar o descolorante e o cabelo voltar a pigmentar. Não existe isso. E na progressiva também não existe, apesar de ter se criado esse mito. O produto da progressiva, ele vai lá, faz o que ele tem que fazer, modifica a estrutura do fio, depois ele sai a hora que você enxaga, a hora que você lava esse cabelo. Na verdade, ele sai quase que completamente durante a secagem e a chapa. O que nos leva a... Mas essas químicas são compatíveis? E aí você precisa entender primeiro o que são químicas compatíveis e incompatíveis. A gente chama de química compatível ou incompatível uma com a outra quando, dependendo da interação entre os efeitos de cada química, e não da mistura das químicas entre si. A interação dos efeitos das químicas é o seguinte, Por exemplo, quando você faz um alisamento ou um relaxamento com guanidina, por exemplo, você sabe que você não pode nem fazer coloração. Ou se for fazer, vai fazer com muito cuidado. Por quê? Porque guanidina é incompatível com as químicas de cor e de descoloração, principalmente. O que ser incompatível significa? Significa que foi lá o produto da guanidina, o hidróxido de sódio também tem essa característica, foram lá esses produtos, fizeram a modificação no cabelo que eles deveriam fazer, o que sobrou foi, o produto tá lá segurando o cabelo? Não. O que ficou foi o efeito que o produto fez, ou seja, relaxou lá o cabelo. Pois tira esse produto. Só que o que acontece? Dependendo da reação química que acontece entre essa química e o cabelo, depois, a hora que você vem com outra química no cabelo, o efeito que a química deixou naquele cabelo, pode ser incompatível com essa química. Vou explicar melhor. A guanidina, por exemplo, ela mexe na composição das ligações do cabelo. Quando ela faz essa modificação na composição química das ligações do cabelo, quando você vem com o descolorante, o que acontece? O descolorante foi desenvolvido para agir no cabelo. Só que o cabelo modificado pela guanidina, ele tem uma composição diferente, ele já não é o mesmo cabelo, ele já tem uma composição molecular diferente. Então, é fato que a hora que você colocar o descolorante, vai dar problema, vai ressecar, vai quebrar, vai emborrachar esse cabelo. Isso é um exemplo de incompatibilidade. Resumindo, químicas incompatíveis são aquelas químicas que, não importa o que você faça, se você fizer essas duas químicas no cabelo da cliente, o cabelo da cliente vai sofrer, vai quebrar, vai emborrachar. Agora, ser compatível não significa que vai dar certo sempre. Significa que tem como dar certo, que, dependendo da sua técnica e do seu método, você consegue fazer um cabelo 100% saudável usando as duas químicas. Um exemplo de que químicas compatíveis não é garantia de que o cabelo vai ficar 100% é quando a gente vê descoloração em cima de descoloração. Me responde uma pergunta. Descolorante é compatível com descolorante? Claro que é. Descolorante é a mesma química, elas são compatíveis. Só que o que mais causa danificação, ressecamento, quebra e emborrachamento de cabelos, hoje em dia, é a descoloração em cima da descoloração. Então, você está fazendo duas vezes a mesma química, que se é a mesma química, ela é compatível com ela mesma, só que aí está a prova de que isso não garante saúde capilar e não garante que vai dar sempre certo. E respondendo a pergunta. Afinal, a progressiva é compatível com o descolorante? Sim, é compatível, é possível. É uma realidade para milhares de cabeleireiros. Mas, assim como descoloração em cima de descoloração é compatível, e para dar certo precisa fazer do jeito certo, para você fazer progressiva e loiro também você precisa fazer do jeito certo. E quando eu estou falando progressiva aqui, eu estou falando dos APAs, alisamentos permanentes ácidos. Isso engloba ácida, orgânica, selagem, botox e as escovas mil que a gente tem hoje por aí afora. Felipe, mas orgânica é compatível com descolorante? Sim. Eu não sei se você sabe, mas a escova orgânica tem muitas vezes a mesma composição, o mesmo ativo do que a escova ácida, que tem o mesmo ativo do botox, que tem o mesmo ativo da selagem. O fato dela ter o nome ácida, orgânica, selagem ou botox, isso são nomes comerciais, são nomes que as indústrias deram para poder vender mais. Por quê? Lá quando o formol foi proibido, parou de ter formol, aí surgiu, não lembro qual foi a ordem, mas surgiu o botox capilar. Por que surgiu o botox capilar? Porque a indústria cosmética precisava vender uma nova coisa. Aí o botox capilar começou, a galera não conseguia alisar, eles falaram, gente, precisamos criar outro nome. Foram lá e criaram o nome ácida, depois criaram orgânica. E no fim, todas elas usam um componente muito parecido, que é geralmente um ácido orgânico. Olha só que interessante. A classificação do composto, a classificação do ativo alisante, é um ácido orgânico. E aí a indústria começou a chamar de ácida, depois começou a chamar de orgânica, depois começou a chamar de botox, depois começou a chamar de selagem. E o jeito certo da interação entre as químicas começa por uma boa preparação do cabelo. Você precisa diagnosticar, entender quais são as necessidades daquele cabelo e preparar esse cabelo para receber essas duas químicas. É por isso que no método Liso 2.0, eu ensino e dou acesso ao diagnóstico flash, um diagnóstico automático que em 30 segundos te dá o grau de saúde que o cabelo da sua cliente está e já te dá o que é que você tem que fazer naquele cabelo para prepará-lo bem para o processo químico. Legal, agora que você sabe que dá para fazer as duas químicas sim na mesma cliente, surgem alguns outros problemas. Número 1, a ordem das químicas e a questão do amarelamento e desbotamento do cabelo, quando você vai fazer, por exemplo, uma progressiva, um alisamento, num cabelo que é colorido, ou até mesmo de cor natural, e principalmente nos loiros que tendem a amarelar, enquanto os outros tendem a desbotar. E para resolver essa questão, você tem duas opções. A primeira é relacionada com o controle do calor durante o processo de alisamento. Porque eu não sei se você sabe, mas o que faz mesmo o cabelo amarelar e desbotar é o calor excessivo. Então se você consegue controlar esse calor, você consegue fazer a química de alisamento sem amarelar e sem desbotar. Tem um outro vídeo em que eu falo mais a fundo sobre essa questão do controle de calor. Eu vou deixar o link aqui nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Mas existe uma solução definitiva para não amarelar nem desbotar o cabelo da sua cliente, que é a ordem das químicas. A ordem ideal para a gente fazer liso e loiro na mesma cliente, no mesmo cabelo, é primeiro fazer o alisamento e depois fazer a descoloração. Por quê? Porque assim você mata vários coelhos com uma caixa d'água só. Primeiro porque se você já fez todo o processo com o calor, a hora que você vai fazer o loiro, o risco de amarelar o loiro se torna nulo. Zero. E segundo que o fato de você fazer, primeiro, a química de alisamento, que é uma química ácida, mesmo as orgânicas, selagens e botox também tem o pH ácido, essa química já até serve para deixar o cabelo mais bem preparado para passar pelo processo de clareamento. E você pode estar perguntando, mas Felipe, como assim preparar melhor? Se o processo de alisamento fecha a cutícula do cabelo, a cutícula não vai deixar o descolorante clarear. E isso é um mito muito comum, que eu chamo de mito do cadeado das cutículas. Porque o que você tem que entender é que a cutícula estar fechada não significa que você não vai conseguir fazer o processo químico ali no cabelo, por exemplo, o clareamento. Muito pelo contrário. Se a cutícula está no lugar que ela deveria estar, o produto, seja ele coloração, descoloração ou qualquer outra química, vai agir melhor ainda nesse cabelo. Porque quanto mais saudável o cabelo está, melhor ele reage a qualquer coisa que você colocar nele. E o fato da cutícula estar fechada não quer dizer que ela não vai deixar passar nada ali. É a mesma coisa que você está aí na sua sala, na sua cozinha, na sua casa, e você fechar todas as janelas e todas as portas. Você vai morrer asfixiado? Você vai ficar sem ar? Não. Por quê? Porque em toda janela e em toda porta você tem as frestas que o ar passa por ali, mesmo que esteja tudo fechado. A mesma coisa acontece com as cutículas. Até porque, olha só, é verdade que as químicas acontecem principalmente na parte mais interna do fio, no córtex. Mas, eu não sei se você sabe, a composição da cutícula e do córtex é basicamente a mesma. E se com a cutícula aberta o produto consegue penetrar pelas várias camadas ali do córtex, por toda a sua profundidade, por que ela não conseguiria atravessar também as cutículas que têm a sua mesma composição? Então, esse mito está derrubado. Aí você pode estar falando, Felipe, mas eu já peguei cabelo com progressiva e tentei clarear e ele não clareou. Mas isso não é por causa das cutículas. Isso é por causa de uma substância presente na maioria dos APAs, das ácidas orgânicas, selagens, botox e etc., que são os derivados de petróleo. Os derivados de petróleo, como o próprio nome diz, vêm do petróleo. E eles têm a característica de causar um bloqueio, uma película bloqueadora que aí sim não deixa a química nenhuma agir. O derivado de petróleo, voltando no exemplo das portas e janelas da sua casa que você fechou, é como se fosse aquele silicone que a gente usa para vedar a pia, para vedar a cuba da pia ou até para vedar a box, box de vidro que a gente coloca no banheiro. Ele fecha as frestinhas que tem ali e aí não deixa nada penetrar. E aí para você conseguir fazer isso, você precisa retirar esse resíduo de derivado do petróleo. O problema é que esse tipo de resíduo não sai tão fácil assim com shampoo, nem com shampoo anti-resíduo. É por isso que no método Liso 2.0 eu ensino para os meus alunos o detox quelante. E mais especificamente para esse caso de fazer liso e loiro no mesmo cabelo, um detox quelante específico para tirar derivado do petróleo, que ele é mais rápido, que eu chamo de detox 1PD. Ok, agora que você já entendeu que dá para fazer as duas químicas no mesmo cabelo e como que isso é possível, inclusive já te falei até a ordem das químicas, resta a pergunta. Quanto tempo esperar entre uma química e outra? Ou seja, fez a progressiva hoje, daqui quanto tempo eu posso fazer o loiro? Fez o loiro hoje, daqui quanto tempo eu posso alisar? E a resposta é muito simples. Cabelo não tem relógio. O que eu quero dizer com isso? O cabelo não sabe se passou uma hora ou se passou um ano. O fato é que aquela história de que o tempo cura feridas não funciona com o cabelo. Isso já foi cientificamente comprovado. O fato de você esperar um tempo entre uma química e outra não vai fazer diferença nenhuma para o cabelo. O que vai determinar esse tempo é a condição de saúde do cabelo. Por exemplo, se você fez uma química e o cabelo não está em condições de passar pela segunda química, não é que você vai ter que esperar 15 dias, 20 dias, um ano. Não. Você vai precisar fazer processos de recuperação para esse cabelo, para recuperar a saúde desse cabelo, para aí então ele ter condições de passar pela segunda química. E pode ser, dependendo da condição do cabelo, que isso leve um tempo. Porque você precisa fazer um tratamento hoje, um tratamento amanhã, um tratamento depois de amanhã. Mas o tempo entre as químicas não diz absolutamente nada. Felipe, então você está dizendo que dá para fazer liso e loiro no mesmo dia? Sim, estou dizendo que dá para fazer no mesmo dia. Não só dá, como já é uma realidade para centenas de cabeleireiros hoje em dia. No método Liso 2.0, eu criei até um GPS, um mapa mesmo, para você conseguir fazer as duas químicas no mesmo dia. E além disso, existe o conceito de saúde capilar 360 graus, que eu ensino para os meus alunos, que é o processo de cuidar da saúde do cabelo da cliente desde antes da primeira química, durante as químicas e após cada uma dessas químicas. Possibilitando que o cabelo tenha condições, sim, de passar pelos dois processos no mesmo dia. Agora está na hora de você curtir esse vídeo aqui, dar o seu like e não esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários, porque as suas dúvidas podem se tornar outro vídeo como esse. Lembre-se de compartilhar com aquele seu colega ou aquela sua colega que merecem ver isso daqui que você sabe que precisam. Te vejo na próxima. Um grande abraço e sucesso sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho